NERDS! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Palavra Nerd. O meu nome é Guilherme e hoje eu vou fazer aqui um retrato do Ryuko, ou Ryuki, eu não sei como é que fala o nome desse maluco, eu tô acostumado a falar mais japonesado, e eu queria fazer esse retrato dele aí. No começo vocês vão ver que eu dei uma puxada assim pra um estilo mais meu, eu não tava muito preocupado em fazer ele igualzinho o do mangá ou do anime, ou do filme, né, por acaso, mas eu decidi aí um pouquinho mais pra tarde e durante o resto do desenho todo eu vou ajustando ele pra que ele fique mais parecido com a fonte original, beleza galera? Galera, antes de eu começar a falar do filme eu quero dizer que pra quem não conseguiu aproveitar o cupom BRUTAL de desconto, né, no mês de lançamento aí do canal, do curso Introdução à Pintura Digital, onde eu mostro as ferramentas do Photoshop, eu mostro como funciona luz e sombra e também os meus processos de pintura. Tem um desconto pra você ainda, não fique triste, ainda tem um desconto, é um desconto de 15%, é um descontinho legal, então o link pra você acessar o curso, dá uma olhada nas aulas, vê como é que funciona, tá aqui na descrição do vídeo. É isso aí. Então eu vou comentar um pouquinho as minhas impressões, aquilo que eu achei do filme feito pela Netflix, né, eu me considero um fã do anime, do mangá, mas eu confesso que eu vi pouco da animação, né, eu li o mangá inteiro, mas foi de uma vez só, eu li todos os capítulos num soco só, e foi há muitos anos, eu era muito pequeno. E mesmo assim eu lembro bastante da história, né, pra mostrar como que é um enredo forte, né, que tinham elementos que ficaram comigo forevermente depois e eu não cheguei a reler a história depois de tantos anos e tinha muita coisa que eu gostava. O que eu mais gostava, assim, era como que o Kira conseguia utilizar nos momentos certos, né, as regras do Death Note pra sair de situações apertadas, né, ou criar situações que a gente nem sabia que ele tava participando da criação das situações. Isso eu achei muito legal, essa ideia de manipular as pessoas, né, através do que tá escrito no livro, não só definir a morte delas aí. E eu lembro que foi a primeira vez, quando eu tava lendo isso, que eu me perguntei, assim, né, como que alguém pensou nessa história? Porque era um embate de gênios muito forte entre o Hélio e o Kira, e os dois eram absurdamente inteligentes, né. Então eu pensei, poxa, pra escrever uma história de um embate tão inteligente entre duas pessoas, você tem que ser mais inteligente do que eles, não é? E eu fiquei assim, caramba, nossa, como que alguém pode pensar numa história desse nível? Eu lembro que essa foi a primeira vez que eu tive essa reflexão, né, de que isso é um roteiro escrito por alguém e que essas ideias são incríveis. E eu gostei muito de ter. Então isso mostra, né, como que esse conteúdo original é legal. E o que eu gostava também é que ele misturava, né, ainda falando só do anime e do mangá, né, pessoal, era que misturava elementos sobrenaturais, como o próprio Death Note, né, e o Ryuko, né, que é o Shinigami, que é um deus da morte aí, junto com elementos que são, assim, mais comuns ou mais do mundo real mesmo, como a polícia, toda a parte da investigação e esse embate, né, cerebral entre os personagens. Eu gostei que as soluções pros problemas não eram, na maioria das vezes, né, não eram soluções sobrenaturais, né, eram o resultado de dedução do pensamento, de táticas dos personagens, do bom uso dessas regras, de entender quais são as regras, dos lados que não tem acesso às regras, poder conseguir entender como que isso funcionava. Eu achei isso muito legal, eu sempre gostei muito disso. Antes da gente começar a falar do filme mesmo, que eu vou dar um pouquinho de spoiler, né, mas não vai ser muito, não. Eu recentemente li aquele one-shot, né, que veio antes da história com o Kiri e com o Elia, feito lá pelo autor do Death Note. É uma história bem pequenininha, né, onde o caderno cai por um menino de 13 anos, né, um molequinho da escola no Japão, e ele não sabia inglês o suficiente pra entender o que que era o livro, né, as regras tão em inglês, o nome do livro tá em inglês, e eu acho que nem tinha regra no caderno na época, né, quem falava as regras era o Ryuko mesmo. E ele achou o caderninho, achou que era um caderninho normal, e decidiu escrever um diário, e sem querer ele escreveu lá, Rogério e não sei quem, Yamashita da Silva, zoaram comigo na escola hoje. E ele escreveu o nome dos meninos, né, e no dia seguinte os moleques morreram, né. E é muito legal ver a história, né, a mesma premissa aplicada num outro contexto, né, um menino muito mais jovem, numa escola muito mais jovem, então são as crianças morrendo, né, as duas crianças morreram lá na casa delas do ataque cardíaco, é um negócio, assim, muito mais pesado, né. E a história vai meio que nessa linha, mas tem conclusões e coisas muito diferentes da original, né, da série original que a gente acabou gostando de tudo isso. E ler isso, foi recentemente, foi depois que eu vi o filme, mas serviu pra abrir de novo os meus olhos pra como só o caderno e o Ryuko e essas situações, né, já são o suficiente pra criar alguma coisa interessante, né. Assim, parece que o filme japonês também fez isso, né, o mais recente eles pegaram personagens completamente novos pra fazer aí uma nova história. E dá pra fazer isso, a premissa é boa demais, né, e dá pra fazer muita coisa. Nesse aí tinha até uma regra diferente, que é uma coisa, né, falaram que inventaram regra pro americano, não tem problema, até o próprio autor tinha regras diferentes pro Death Note. Ela tinha a tal de uma borracha lá, Death Eraser, e quando você apagava o nome da pessoa, as pessoas voltavam à vida, né. Se ela não tivesse sido cremada ainda, o corpo seria reanimado e a pessoa voltaria à vida. E eu achei isso muito engraçado, como até mesmo o próprio autor foi, né, maturando, foi melhorando a ideia que ele teve do Death Note. Então, com tudo isso nas mãos, né, a adaptação americanizada tinha tudo pra fazer algo muito legal. Podia criar novos personagens, podia usar os mesmos personagens, mas fazer algo diferente, dava pra fazer qualquer coisa. E apesar de alguns acertos, né, o filme parece que não utilizou tão bem quanto poderia tudo isso, né. E quando você imagina que as coisas vão tomar um rumo interessante, ele volta atrás e acaba virando uma outra coisa, né. De longe, uma das melhores partes do filme é o Ryuko Novo, né. Ao invés de ser só aquele bonecão de Olinda, né, que ele ficava lá flutuando no ar, fazendo graça, e, né, que o susto do Ryuko no anime dura 10 segundos, é quando ele aparece no escuro atrás de você. Depois você descobre que ele é um baita do bobão super divertido, e aí, né, a presença do Deus da Morte é algo que fica, sinceramente, meio desperdiçada, né, no anime, na minha opinião. Era interessante, mas não era algo que tinha muito peso. E nesse filme eles conseguiram dar o peso pra presença do Shinigami, né, uma coisa sobrenatural, medonha, e eles sempre aparecendo nas sombras, né, o olho vermelho, ou quando ele aparece ele tá de costas, ou ele tá em desfoque, eu adorei isso. Eu adorei o jeito que eles fizeram o Ryuko aparecer em cena. Isso foi muito bem feito, eu gostei bastante mesmo. Muito mais do que aquele Ryuko 3D que tem nos filmes japoneses, né, eu gostei muito mais desse. E isso que é legal também, né, ele funcionou muito bem com o rosto, né, tem a animação 3D no rosto dele, mas o corpo dele inteiro, né, é uma fantasia, é um cara vestido que tá no lugar, a luz do ambiente tá refletindo direitinho nele, não tem fundo verde, né, você consegue perceber aquela presença no ambiente, fica muito legal. E a voz do William Dafoe, né, ficou incrível, a risada, o jeito, quase que tinha um tom irônico e sacana do jeito que ele fala, é muito legal. E lógico, a mudança de personalidade do Ryuko, né, que ele sempre foi no mangá, né, ele queria só ver o que ia acontecer, ele não tava muito puxando sardinha pra que as coisas acontecessem, né, mas nesse filme não, né, ele é um agente assim que incentiva, ele impulsiona, ele tem um pouquinho mais de planos do que ele quer ver ali acontecendo, mas ele também não interfere tanto. Mas eu gostei dessa nova maneira de pensar o personagem, né. Aquela cena que ele tá no quarto do Light, que é uma das cenas que ele fala bastante, né, ele bate um papo, ele senta na cama e conversa, ele continua, mesmo falando bastante, né, e aparecendo um pouquinho mais claramente, ainda é uma criatura ameaçadora, né, poderosa, que tá ali assistindo aquilo tudo por capricho, né, pela diversão, é porque é quase como se fosse um sadista, né. E eu gosto disso do Ryuko do filme original, eu gosto disso mais do Ryuko no filme do que eu gosto no original, né, eu gosto muito de como eles fizeram isso. E por isso eu queria que ele tivesse mais tempo em cena, ele é muito pouco, eles não aproveitaram o suficiente o Ryuko no filme, eu queria ter visto ele mais vezes lá. Por isso eu gostando do personagem que eu decidi, lógico, trazer aqui o vídeo fazendo ele, mais na versão do anime, porém eu queria ali dar o meu toque e fazer ele todo 3Dzinho, pra ver se funcionava, porque é um personagem muito complexo pra desenhar, e eu lembro que eu tentei fazer ele algumas vezes quando era pequeno, mas nunca foi um resultado muito divertido. Nesse eu acho que eu me superei, eu gostei bastante do que eu fiz. Eu quero saber o que vocês acham, né, deu certo? Porque ele é muito estranho, né, ele é todo esquisito, a pele, o cabelo, a falta de nariz, foi muito difícil encontrar o 3D de tudo isso. Outro personagem que eu gostei muito no filme, fora o pai do Light, né, que ficou muito legal, é o Ellie, eu gostei do Ellie. O Ellie é claramente um personagem muito mais instável aqui, né, uma crítica que eu ouvi muito é, ah, o Ellie nunca ia fazer isso, o Ellie nunca ia fazer aquilo, e realmente o Ellie do mangá nunca ia fazer nada daquilo, mas nesse personagem aí dava pra ver que ele dependia muito do Atari pra poder funcionar como um ser humano de verdade, né, ele precisava basicamente ser forçado a dormir, né, e aquela frase que o Atari repetia o filme inteiro, né, não é à toa, né, o sono é a chave pro pensamento forte, né, sem o Ellie, né, sem o Atari, não conseguiu dormir direito, eu acho que ele ficou acordado desde que ele desapareceu, e esse é o spoiler, e ele ficou acordado, então ele entrou numa linha de pensamento praticamente alucinado, né, acho que essa é a mudança do personagem, que eu achei bem-vinda, foi imprevisível, eu não imaginei que ele ia ficar tão instável assim, mas é aquela coisa, né, tinham ótimas ideias sobre como construir os personagens na série original, que são mais divertidas, né, são mais interessantes no mangá, porque proporcionam um embate intelectual mais interessante, né, se o filme tivesse focado mais na investigação e nessa briga de intelectos, né, de como que o Ellie deduz uma coisa, como que o Kira contrapõe essa dedução e quer enganar ele de outras formas, né, tudo isso seria muito mais legal se tivesse mais espaço no filme, então, de longe, assim, é um filme cheio de erros, com certeza, mas ainda assim, eu achei ali alguma coisa pra me entreter, eu gostei do que eu vi, eu gostaria de ver o segundo filme também, eu gosto muito do material original e o material original tá ali, né, eu posso rever ele quando eu quiser, tá intocado e dá pra aproveitar sempre a beleza dessa história, o quando eu quiser, algo que não dá pra justificar ainda assim, é a reação do Light vendo o Ryuko pela primeira vez, eu não sei o que aconteceu ali. E esse é o nosso retrato do Ryuko, aqui o personagem Shinigami maluco, doido dos olhos a arolho, e o personagem muito interessante, muito divertido do anime, que eu gostei muito de como ficou nesse filme da Netflix, então, se você é um fã da série, talvez você não vai gostar desse filme, porque você tem expectativas, né, você quer que os personagens sejam e funcionem como aqueles que a gente já gosta há tanto tempo. Se você tiver ali o desprendimento mental pra poder assistir esse filme com olhos abertos, né, com a mente aberta, você vai ver um monte de erros, mas ainda vai ter alguma coisa interessante pra você ali. Então é isso aí, pessoal, a gente se vê no próximo vídeo, valeu e falou! Tchau, 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 tchau Obrigado.